Olá, turma! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje resolvi fazer algo diferente. Vou iniciar a leitura do livro Uma História pelo Meio de Elvira Vigna, aqui de casa. E vocês continuarão a leitura aí da casa de vocês. Espero que gostem. Façam uma prazerosa leitura. Vamos lá? O Começo da História Quando Roseli nasceu, o mundo já ia a meio. Ninguém mais se lembrava como é que as coisas tinham começado. E para falar a verdade, ninguém tinha muito tempo para se preocupar com essas coisas. Coisas assim, de começo. E quem não pensa no começo, também não pensa no fim. Mas isso já é outra história. A própria Roseli, por exemplo, quando deu pela coisa, estava em um mundo cheio de carros, fábricas E até mesmo na sua família, já havia um irmão mais velho. Nunca alguém tinha perguntado a opinião dela sobre carros, fábricas e irmão mais velhos. E bem, da verdade, ela nem sempre conseguia pensar direito nessas coisas. Formar opinião. Sempre tanta coisa para fazer. E depois, dizia ela baixinho, para que pensar tanto, se ninguém vai querer saber do meu pensamento. Agora, por exemplo, agora era uma hora boa para Roseli pensar no mundo. Tudo sossegado, nada de urgente para fazer. Antônio, o tal do irmão mais velho, lá longe, brincando com suas bolas de gude. No entanto, Roseli não estava pensando no mundo. Roseli estava lendo um livro. Um livro emprestado do irmão. Um livro meio difícil. Mas Roseli já tinha conseguido ler algumas páginas. É aí que nossa história começa. Roseli, no meio do livro, no meio do mundo, recebeu uma visita. Mas, distraída, nem percebeu. Será que a nossa história começa aí mesmo? Será que já não começou antes? Naquelas páginas em branco, com que todas as histórias de todos os livros começam? Bem, mas isso já é outra história. É a história das páginas em branco. Vamos dizer que a nossa história comece assim. Era uma vez um vendedor de passarinhos que chegou perto da Roseli, enquanto ela linha um livro e disse, Você quer comprar um passarinho, Roseli? Vamos dizer que o desenho completo é Roseli, embaixo de uma árvore, lindo um livro. E perto dela está o vendedor de passarinhos, falando com ela. E ao longe, aparece Antônio. E na árvore tem uma largartinha. Mais ou menos isso. Era uma vez um passarinho marronzinho. Seu nome era Cururu, Surupira, Tirapora, Anu, Baira, ou qualquer outro nome que quisesse inventar para ele. É Saipessu, não é? É uma coleira real. Lá no norte, somam isso de Kumu a Sul. E dizem que dá sorte. O passarinho voou, ignorante de Norte e Sul, Açus e Reais, Sortes ou Azares. Ele voava atento, um inseto, Muntu ou Cigarrinha. E ele parava no ar. Esse é gostoso. E pum. Depois arranjava um inseto no bico, A jeito de poder engolir, E lá se ia o Muntu, Cigarrinha, Lagarta ou Pungão. Gargantinha abaixo, O passarinho tinha um endereço. Mundo. Mais precisamente, uma parte do mundo, Que ficava perto de um restinho de floresta, E que tinha, além de floresta, Um sítio, com uma horta e um dono de sítio. O dono do sítio plantava chuchu, mamão e laranja. E ficava olhando o céu para ver se vinha chuva. Ele não reparava no passarinho, Que por sua vez, também não reparava nele. Um plantava, outro voava, ambos comiam e namoravam. Nenhum, nem outro prestava atenção ao fato de que só tinha inseto porque tinha fruta. E que só tinha fruta porque tinham quem comesse o inseto. O dono do sítio prestava atenção na chuva, no boi do vizinho e no calo da mão. O passarinho prestava atenção nos insetos, no sol e na chuva e em gavião. Eita, história besta! Agora é com vocês. Vocês vão dar continuidade à história do dono do sítio, Perto de onde o passarinho morava. Ótima história! Obrigada!